A gente começa agora destacando também as informações do setor policial, que foi bastante movimentado neste final de semana aqui em Três Lagoas, né? Bastante ocorrências policiais registradas, o Alfredo Neto acompanhou algumas dessas ocorrências e a gente já começa falando de acidente de trânsito com morte, Alfredo Neto. Infelizmente, mais um acidente com vítima fatal aqui em Três Lagoas, desta vez na BR-158. Infelizmente, Ana, tivemos um ano onde uma pessoa acabou perdendo a vida após um acidente de trânsito. E o palco, infelizmente, foi a rodovia BR-158, a qual um trabalhador estava retornando do período de jornada de trabalho para Três Lagoas, quando acabou sendo atropelado, teve a sua moto atropelada por um carro e acabou perdendo a vida na hora. O acidente foi registrado no final da tarde de ontem, por volta de 17 horas, quando o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram chamados para comparecer no KM-244 da rodovia BR-262. Lá, Ana, a vítima, o Mário Sérgio da Silva Costa, de 34 anos, estava retornando para casa de moto do trabalho, quando foi surpreendido por um carro que invadiu a contramão da rodovia e atingiu a moto dele em cheio. O acidente foi tão violento que a moto foi destruída, sobrando apenas o quadro e o motor. A vítima foi arremessada para dentro do carro, onde sofreu vários ferimentos e acabou não tendo chance de socorro. O motorista do carro, o Danilo Otton Sturme Alves, de 33 anos, também trabalhava na mesma empresa que a vítima, o Mário, perdão, que é uma fábrica de papel e celulose de Três Lagoas, e durante esse acidente, ele acabou relatando para os policiais rodoviários federais que havia uma poça de água na pista, ele havia perdido o controle por conta da aquaplanagem, invadido a contramão e batido contra a moto. Infelizmente, Jana, a vítima, que não teve chance de salvamento, foi retirada pelo corpo de bombeiros de dentro do carro. O corpo foi periciado pela polícia científica e liberado para ser levado para o IMOL. Já Danilo recebeu voz de prisão pela Polícia Rodoviária Federal e foi levado para a ADEPAC após ele fazer o teste de bafômetro e ser acusado que ele havia ingerido bebidas alcoólicas antes de dirigir. Na ADEPAC, ele foi autuado em flagrante após prestar clarecimento e segue naquela delegacia até ser arbitrada a fiança ou passar pela audiência de custódia para ganhar o direito de responder e acompanhar o processo em liberdade. O corpo de Mário Sérgio vai passar por necropsia e, posteriormente, vai ser liberado para a família fazer o velório e o sepultamento, mas, infelizmente, tivemos esse triste acidente que acabou resultando no primeiro registro de óbito em rodovias federais em trechos que passam aqui por Trasagos de Rodovia Federal, Ana. Nossa, muito lamentável esta situação, muito triste o que aconteceu. O Alfredo, no caso, a vítima, ela estava vindo do trabalho, o outro não. Eles trabalhavam na mesma fábrica, mas um estava de folga e o outro estava vindo do trabalho, é isso? Isso mesmo, Ana. A vítima fatal estava no período de trabalho, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, porque, aparentemente, ele aparecia e está com o uniforme, e o motorista do carro que causou o acidente estava indo trabalhar. De acordo com as informações que a gente levantou, ambos trabalhavam na mesma empresa, que fica ali nas margens da BR-158, sentido Selvíria, e o condutor do carro estava indo para o trabalho, segundo as informações que a gente conseguiu apurar, e a vítima estava retornando para casa após um dia de trabalho, uma longa jornada a qual ele estava retornando para casa, Ana. Uai, mas, Alfredo, ele fez o teste, né, do bafômetro, constatou que ele tinha ingerido bebida alcoólica, que ele estava indo trabalhar embriagado, então? Então, Ana, possivelmente ele aproveitou o domingo de folga para poder fazer alguma coisa em casa com os familiares, e após estar ali, num período ali, acreditando estar tranquilo, acabou indo trabalhar, não se importando com a situação, acreditando que não estava bêbado ou embriagado, ou simplesmente não foi nos passado com a função dele, mas, acreditando que não seria submetido a nenhum teste dentro do trabalho, acabou indo trabalhar assim mesmo, infelizmente, aonde, durante esse acidente, acabou acusando que ele estaria indo para o trabalho após ingerir bebidas alcoólicas, Ana. E ele se feriu, ou, Alfredo, se machucou porque a moto foi parar no veículo, né, você contou aí, ele teve ferimentos ou não? Não, Ana, apenas um sangramento no nariz, mas nenhuma fratura, nenhum ferimento grave, apenas um sangramento no nariz, a qual foi estancado rapidamente, e, posteriormente, o mesmo foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde ficou, permaneceu, até prestar o depoimento, e depois ser arbitrado aí o flagrante, por conta de dirigir, é embriagado, Ana. Nossa, lamentável, né, Alfredo? Muito triste mesmo, infelizmente, mais um acidente com morte aqui em Três Lagoas, desta vez na BR-158, envolvendo dois trabalhadores de uma indústria, dois, né, estavam a caminho, um voltando do serviço, outro indo para o serviço, a gente lamenta muito este fato, a gente tem falado aqui diariamente da importância das pessoas dirigirem com cuidado, com cautela, prudência, gente, seja na cidade, seja nas rodovias, em todos os lugares, porque, infelizmente, as estatísticas são muito tristes, né? Nós começamos aí o ano com muitos acidentes de trânsito, com muitos sinistros, encerramos o ano com 17 mortes no trânsito, e já começamos o ano aí registrando acidentes com mortes aqui no trânsito, seja dentro da cidade, no perímetro urbano, ou nas rodovias. Então, fica aí o alerta para a população, para quem vai dirigir, gente, tem que prestar muita atenção, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita cautela, olha aí o que aconteceu, infelizmente, mais uma morte, né, Alfredo? É um registro que chama atenção, porque a estrada que liga Três Lagoas a Silvíria, Três Lagoas a Inocência, Três Lagoas a Brasilândia, e até Três Lagoas a Água Clara, existem pontos que chamam atenção, mas o seu total é pistas boas, são pistas que foram recentemente ou recapiadas, ou construídas, se estão ali com o seu pavimento, com capacidade de 80% de qualidade. O que acaba atraindo aos condutores que utilizam essa rodovia, a sensação de segurança, que podem pisar fundo, podem andar tranquilamente, e numa situação como a de ontem, aonde tivemos uma chuva na parte da tarde, acaba fazendo com que os motoristas acabem abusando dessa confiança, aonde possivelmente tivemos aí essa aquaplanagem, esse caso foi confirmado conforme a versão do Danilo, que estava dirigindo o carro, aonde existem pontos das estradas que ligam Três Lagoas aos municípios vizinhos, que sim, tem esses pontos que acabam fazendo aí acúmulo de água, e é preciso ter essa certa perícia, essa certa malandragem dos condutores, para ficar esperto a situações como essa, com aquaplanagem, com animais atravessando em pistas, com veículos pesados nas rodovias que estão andando abaixo, às vezes de 40 km por hora em subidas, e é necessário paciência dos condutores, infelizmente, enquanto não tiver essa paciência dos condutores, essa perícia dos motoristas, iremos ter mais registros de acidentes como esse, aonde por conta de uma fatalidade, uma família acabou perdendo um membro querido, e agora tivemos aí janeiro que poderia encerrar, sem um número triste como esse, antes de encerrar esse mês, tivemos esse registro para abrir esse triste ranking ano. Pois é, lamentável, né Alfredo? Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência, que chamou bastante a atenção também neste final de semana, que foi um furto de um veículo do Exército Brasileiro, aqui em Três Lagos, Alfredo Neto, conta essa história para a gente, porque até veículos do Exército estão furtando. É Ana, durante o sábado à noite, por volta de 22 horas e 20 minutos, a Polícia Militar foi chamada para comparecer, aqui no 3º Batalhão de Artilharia, da Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro. Aqui, Ana, um veículo, uma caminhonete Agrale Marroá, havia sido furtada de dentro das dependências e abandonada 50 metros de distância, após o suspeito que pegou essa viatura, acabar batendo com o kart contra um pilar que segurava o alambrado dos fundos e acabar danificando a viatura. A Polícia Militar foi rapidamente até a rua João Gonçalves de Oliveira, que fica nos fundos do Exército, aonde essa viatura teria sido abandonada, na rua Bernardino Antônio Leite. Para a polícia, o 3º Sargento do Exército, que aceitou conversar ali com os militares e relatar a ocorrência, relatou que o veículo teria sido tomado de dentro da unidade. O suspeito passou com o veículo pelos fundos e, de frente com a rua Bernardino Antônio Leite, ele jogou o veículo contra o alambrado, derrubando um pilar e a cerca, e depois tendo acesso à rua lateral, que é a rua João Gonçalves de Oliveira. Mas, devido ao pilar que quebrou, ter batido no fundo da caminhonete, a barra de direção e o kart acabou sendo danificados e o veículo não conseguiu andar mais do que 50 metros. O veículo andou 50 metros parando em cima de uma calçada, aonde derrubou uma lixeira e bateu em uma árvore. Após bater nessa árvore, o suspeito abandonou o veículo e fugiu a pé. Desde então, foi aberto o inquérito, tanto pelos militares que investigam o caso, quanto pela polícia civil e também pela polícia científica e, é claro, vai ser apurado pela corrigidoria do Exército. O Exército não emitiu nota, não falou nada sobre o caso, não respondeu ao e-mail enviado para a assessoria de comunicação, mas informações extraoficiais de pessoas ligadas a essa investigação, tivemos acesso a dados que dizem que três militares, que são recrutas, que são aqueles soldados que estão em um ano de teste, teriam participado desse furto e eles teriam praticado esse furto para encobrir um acidente que ocorreu na sexta-feira e teria danificado a viatura, viatura essa que nova chega a custar 350 mil reais. Com medo de responderem pelo dano feito na picape, ambos teriam feito esse plano de tomar esse veículo de dentro das dependências do Exército, simulando um furto, retirá-la do local e abandoná-la em outro ponto como se fosse um furto para que um suspeito de furto pagasse pelos danos causados ali na viatura. É claro, suspeito esse que jamais seria encontrado de acordo com a ideia perfeita que eles teriam elaborado. Desde então, esses três recrutas estariam detidos na dependência do Exército para a investigação e prestar esclarecimento e agora a gente aguarda do Exército a confirmação se confirma ou não essa versão repassada por pessoas ligadas à investigação que está em curso ou se há algo novo, se há alguma informação diferente e que o Exército queira compartilhar com a imprensa para a sociedade ficar sabendo porque a primeira coisa que a sociedade pensou é que se no Exército houve esse furto, o que será da sociedade de Benham? Exatamente, Alfredo Neto, exatamente, né? Vocês estão furtando até o Exército e você imagine nós pobres cidadãos, né? Mas, conforme você disse, Alfredo, a gente acaba até rindo porque até o Aricócio está dizendo aqui, né? Esses recrutas têm cada imaginação? Realmente, porque eles ficaram com medo de, enfim, serem punidos, né? É o que iria acontecer para eles, né? Danificaram a viatura, iam levar uma punição, enfim, mas aí criaram, bolaram essa ideia mirabolante e se deram mais mal ainda, né? Na minha época, vocês seriam chamados de recruta 00, que nem para 01 está indo. Infelizmente, Ana, é uma situação que chama a atenção e, é claro, causa um pouco de indignação na sociedade que assiste e acompanha a gente fazendo esse tipo de reportagem porque os furtos ocorrem e só em janeiro tivemos aproximadamente 130 furtos registrados a residências e empresas. Quando as pessoas veem o exército um local de segurança máxima com homens treinados para a guerra, armados com fuzil 776, 762, pessoal com fuzil, armamento pesado, serem furtados e acabam não tendo informação do que está acontecendo, que por sorte tivemos esse vazamento da informação, senão não teríamos nenhum tipo de informação do que teria acontecido, a pessoa que está nos acompanhando em casa acaba entrando em certo pavor, já que se o exército local de segurança máxima com homens fortemente armados e treinados para a guerra acabou sendo invadido e furtado, as pessoas que estão em casa simplesmente ali com a fé em Deus e acreditando no Estado acabam achando que as chances de sobreviver ou chegar até o dia que Deus chamar vai ser difícil por conta da criminalidade ou não? Exatamente, Alfredo, e a gente fica aguardando então posicionamento, uma nota oficial do exército a respeito desse furto, se realmente é isso ocorreu, se esses recrutas são os responsáveis por esse furto e por que realmente teria acontecido, seria interessante o exército emitir uma nota oficial sobre este assunto. Obrigada, viu Alfredo, pela tua participação, já já você volta com mais informações do setor policial.